Olá, sejam bem-vindos. Hoje recebemos no nosso estúdio a vereadora Tite Brasil, segunda-presidente da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, para fazer um balanço dos seus seis meses de legislatura. Olá, vereadora, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Vamos começar falando de empoderamento feminino. Como é fazer parte da bancada feminina da atual gestão e conciliar compromissos legislativos com tantos afazeres do dia a dia? Bom, fazer parte da bancada feminina está muito agradável, ainda mais que é a primeira vez que nós temos três vereadoras e meio a 14 vereadores. Então, a gente está conseguindo sobressair, eu, Jane, Luciana, a gente se entende muito bem, tem diversos projetos e propostas que a gente pode vir a explorar mais, a gente ainda está nos primeiros seis meses e tenho certeza que essa integração será sucesso. E é por fato desse empoderamento feminino é que nós mulheres somos mães, donas de casa, somos vereadoras, trabalhadoras, então a gente consegue conciliar isso tudo de uma forma muito agradável. Por vezes, a gente pensa que não vai dormir, mas consegue. Bom, vamos falar um pouquinho sobre educação. A senhora é vice-presidente da Comissão de Educação e, recentemente, houve uma reunião para abordar o fim do EJA em algumas unidades escolares. Como é que a senhora vê isso? Bom, a EJA trouxe para muitas pessoas o principal, de você saber que você pode. Eu mesma tive uma secretária em casa que aprendeu a ler por conta da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, isso nos pegou de surpresa, não só a mim, como a todos os vereadores da Câmara, porque, de uma hora para a outra, determinaram que alguns lugares iriam acabar. Não tem como acabar. Onde tiver aluno, a educação é prioridade, a educação é dever de todo cidadão e o município, bem como o Estado, o governo federal, tem que arcar com isso. É prioridade. Então, o que eu posso deixar claro é que nós vamos estar do lado das pessoas que vão fazer a EJA. Um dos lugares que estava previsto para acabar era Abraão. Nós estamos brigando porque não tem como sair do Abraão e vir a nado. Ninguém tem condições financeiras e nem tempo para isso. Então, nós vamos brigar, sim, para que não acabe a EJA. Não tem como acabar. Nem reduzir. E ainda falando sobre educação, a primeira sessão desse ano, legislativa, foi marcada com uma polêmica. Uma indicação de sua autoria, que seria o cancelamento da doação do terreno do antigo SESC para a UF. O que levou a senhora a apresentar essa indicação? O que levou foi o espaço subutilizado, ou melhor, inutilizado. É uma área nobre, uma área onde podemos ter um centro de gastronomia, podemos ter faculdade de hotelaria, de AIB, diversas outras coisas. Já foi designado para ser o espaço dos servidores, de lazer dos servidores. É uma área muito grande, uma área muito nobre. E o fato dela estar parada me incomodou. Uma vez que, se você procura um lugar para você fazer um polo gastronômico em Angra, um polo gastronômico, uma faculdade de gastronomia em Angra, você não tem. E a gente sabe que existem parcerias com o SENAC que possa trazer uma faculdade de gastronomia. Aquela área estava cedida e o próprio reitor da UF deixou claro que não teria dinheiro para investir. Então, vamos procurar as faculdades, os cursos, onde se possa investir. A gente tem o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também, que já esteve com aquela área. O negócio não é mexer com a educação, o negócio não é mexer e tirar. Muito pelo contrário. É dar vida àquele espaço. Aquele espaço precisa de vida, aquele espaço precisa de utilização. Perfeito. Outra comissão que a senhora faz parte é da segurança pública. Recentemente, a senhora teve mais um encontro com o comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar. Como é que a senhora vê essa área em Angra do Geis, a área de segurança pública? Uma bandeira que eu sempre levantei é a bandeira da geração de emprego e renda, é a bandeira do turismo. E não existe turismo se não houver segurança. Então, hoje, a gente já sente que as pessoas acordaram um pouquinho mais, os empreendedores, os parceiros, já estão ajudando um pouquinho mais. Agora mesmo, a gente conseguiu a reforma do DPO, do Frade, com parceria com o condomínio de Porto Frade e outros condomínios, exatamente para que se dê uma força à Polícia Militar. E a Polícia está trabalhando, mas precisa trabalhar mais, porque a gente sabe que se não houver segurança, não há turismo. A senhora tem apostado também na capacitação e na troca de experiência com parlamentares de todo o Estado, participando de vários eventos. Qual a importância desse intercâmbio para a Angra do Geis? A cada vez que a gente participa de um evento desse, que a gente conhece outra estrutura, a gente chega com um novo gás, com novas ideias. Então, é preciso trocar experiências. E quando a gente participa desses eventos, audiências públicas na LERJ, vai em outros municípios, a gente exatamente troca experiências. Por vezes, algo que deu certo aqui, pode dar certo lá e vice-versa. Outra marca do seu mandato também é a participação nos bairros, fiscalização de obras, melhorias para a vida dos moradores. Como é que é essa participação da senhora? Como é que a senhora tem visto ao longo desses seis meses, esse contato moradores e legislativo? Pois bem. No início, a gente estava muito voltado para gabinete, organizar gabinete, vamos isso, vamos aquilo. Depois, eu comecei a sentir a necessidade que as pessoas tinham da gente nas comunidades. Então, é muito mais fácil eu chegar, ver o problema de perto. Se eu, por exemplo, fui a Bananal, na Ilha Grande. Em uma ida lá, eu já voltei com umas oito indicações. Então, a gente, quando eu for a Monsuaba, a gente já volta. E a gente vai vendo também o retorno disso. Agora mesmo, hoje mesmo, uma indicação nossa na Monsuaba, a recuperação de uma praça, já está sendo feita. Então, diversas coisas que a gente vai indicando, a gente vai passando. Quando a gente olha, a gente detecta o problema, a gente faz a indicação, o requerimento, dá mais união, mais integração junto com a população. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, eu hoje sou uma representante do povo. Então, estando junto no seu local, nas suas comunidades, eu tenho certeza que eu estou vendo mais de perto. Uma delas foi a desobstrução daquela via do Bom Fim. Uma ação já pleiteada pelos moradores há muito tempo. E como é que a senhora chegou a ter essa indicação? Como é que foi o retorno dessa indicação, dessa melhoria do local? Então, a barreira do Bom Fim já era a barreira da vergonha, porque todas as pessoas que caminham por ali, que passavam de carro para o corredor turístico da Estrada do Contorno, que moram ali no Bom Fim, na Vila Velha, nos arredores, porque aquela é uma rota muito utilizada por todas as pessoas de Angra. Então, aquilo era incômodo. Afinal de contas, foi desde 2010. Então, foram quase sete anos e aquela barreira incomodando. O governo do Estado pegou, parou a obra que começou e aquilo ficou aquela pista obstruída. Então, foi necessidade de todos, mas uma indicação nossa, do nosso gabinete. E, imediatamente, o Fernando Jordão acatou, tirou e fez o muro de contenção. Então, quer dizer, às vezes uma coisa pequena, uma coisa boba, que incomoda a todos e ninguém fazia nada. Então, agora foi feito. Me sinto muito realizada, porque o retorno que foi dado, as pessoas perceberam. Então, isso é muito bom. E a acessibilidade. E a acessibilidade também é outra preocupação do seu gabinete, principalmente com relação aos portadores de deficiência, e também com relação a vagas específicas para eles no centro da cidade. Uma das metas sempre, desde quando eu estava dentro da campanha, que eu sempre falei que eu queria trabalhar com bom senso, coerência e respeito. Então, se você perceber, o nosso trabalho não é voltado para um ou outro bairro, é voltado para a qualidade de vida das pessoas. Então, exatamente, a acessibilidade, eu passeei, eu andei bastante com uma amiga minha, uma conhecida amiga minha, Fátima, que ela é deficiente físico, e ela chegou para mim e falou assim, eu queria que você tivesse um dia de deficiente. E foi o que foi feito. Nós passamos e realmente, assim, coisas absurdas. Você tem um hospital e não tem uma vaga de deficiente próximo. Então, diversos locais, igreja, ela não pode ir à igreja porque não tem onde estacionar. Então, assim, são coisas simples, mas que a gente que não tem a deficiência, por vezes, não observa. Então, foi muito válido aquele passeio, aquela participação da Fátima na minha vida. E, exatamente, além disso, também fizemos um projeto de lei, até que já tinha tentado passar e não conseguiu, que designasse o andar-terre do programa Minha Casa Minha Vida para as pessoas que fossem deficientes físicos ou, então, para os idosos. Nada mais justo. Afinal de contas, se você é cadeirante, você vai ter que subir dois ou três andares, podendo ficar com o andar de baixo. Então, é um projeto de lei nosso que está tramitando na casa e eu acredito que sejamos bem-sucedidos. Outra bandeira da senhora do seu gabinete é a cultura, né? Voltando a falar de cultura, a senhora é incentivadora de projetos culturais, de eventos culturais. O que a senhora acha que tem sido feito? O que pode melhorar nesse quesito aqui em Angra dos Reis? Pois é, eu costumo dizer que eu ainda sou de uma Angra do passado. Eu me orgulho muito dos nossos 515 anos de história. Na época que eu estudava, quando eu era criança, estudava no antigo CEAB, a gente conversava muito sobre a história local de Angra. Então, são tantas as histórias, é tão gostoso ver essa cultura dentro da nossa vida e a gente não pode desperdiçar. Então, eu digo que a gente tem que brigar, tanto pela cultura quanto pelos eventos. Senão, a gente tem festa do divino, a gente tem festas, as tradicionais danças da festa do divino. São muitas coisas que tem Angra que devem ser exploradas. Então, eu valorizo sim, porque eu acho que a forma que a gente tem de alegrar mais a nossa vida, ser feliz, é participando de um pouquinho mais da cultura local. Então, eu valorizo sim a cultura, valorizo eventos, porque é o momento que a gente tem de interagir mais. Falando ainda de cultura, passando um pouco sobre geração de renda, a gente pode falar dos artesãos. Nesses últimos meses, foi entregue a Carteira Nacional do Artesão a 180 profissionais. A senhora teve uma participação efetiva nesse momento da história desses artesãos de Angra dos Reis. O artesanato é uma grande paixão. Exatamente por quê? Primeiro, quando a gente fala em turismo, vamos viajar para algum lugar. O que você se recorda? Você traz de lembrança um artesanato e você lembra da comida, você traz as fotografias. Então, o que marca na nossa viagem é o que a gente traz. E, de fato, o que a gente traz, além do que está guardado na memória, são exatamente os pequenos artesanatos. Então, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com turismo, em 2001, há 16 anos atrás, que uma das metas era criar a identidade do artesanato de Angra. Então, em 16 anos, a gente vê o progresso de tudo como aconteceu. E calhou, porque foi uma sorte, foi uma luta antiga de todos os artesãos, porque antes era apenas uma renda complementar e hoje já é reconhecido como profissão. A profissão de artesão é reconhecida nacionalmente. Essa carteira custa... Calhou de ser no mesmo tempo, mas é uma briga muito antiga. E hoje o nosso artesanato se superou magnificamente. Eu tenho orgulho de ver uma Nossa Senhora da Conceição na cabeça da cavala, eu tenho orgulho em ver o que é feito da fibra da bananeira, a pintura em tecido. Então, isso é muito legal, características de Angra, as cores de Angra, isso marca muito para a gente. Falando também sobre o turismo, outra bandeira que a senhora levanta, a senhora tem participado incansavelmente dessas reuniões do grupo de trabalho da Ilha Grande, GT da Ilha Grande, principalmente com relação à polêmica, à tracação da barca no caso de turismo. Então, a Ilha Grande é a menina dos olhos do turismo em Angra. Eu brigo muito pelo turismo e, assim, se a gente parar para analisar, o mesmo número de leitos que tem no Abraão, que tem na Ilha Grande toda, é o que tem em Paraty. Às vezes as pessoas falam, ah, porque Angra perde muito a Paraty. Paraty é um turismo maravilhoso, é um turismo histórico e logo assim que você entra na cidade. Aqui a gente precisa pegar um barco, ir até a Ilha Grande e conhecer. Então, assim, posso dizer que a Ilha Grande seja a galinha dos ovos de ouro de Angra no turismo, bem como a Ilha Grande é a menina dos olhos. Mas a Ilha Grande é, como é que a gente pode dizer, a beleza natural mais linda do Brasil e, quiçá, do mundo está ali. E a gente tem a Enseada das Estrelas, Saco do Céu, Lagoa Azul. São lugares maravilhosos. Não é à toa que a gente tem esse reconhecimento internacional. Além das belezas naturais, outro ponto importante que a gente tem visto e ouvido falar ao longo desses meses, que a senhora também é uma grande incentivadora, é food truck. Aconteceu recentemente o festival de food truck em Angra. O que a senhora tem a respeito desse setor? A nossa legislação é muito arcaica. Eu, conversando com algumas pessoas de food truck, descobri que uma lei de 2011 impedia todos de poderem colocar um food truck. Em qualquer lugar que você chegue, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, a moda é food truck. Então, hoje, a nossa legislação impedia que pudesse ter um food truck em Angra. Então, lógico, é um carro para eventos, se você não pode ter um veículo comercializando comidas, isso e aquilo. Então, vamos fazer um projeto de lei para que possa. Então, isso aí já está tramitando também na casa. Tenho certeza que seremos bem-sucedidos para que Angra possa se legalizar, a lei possa se ajustar para que a gente possa ter um food truck, de fato, legalizado em Angra. Geração de renda. É, geração de renda. O food truck, você tem... Hoje, a gente tem poucos aqui, mas eu estava conversando até com um amigo meu daqui, advogado aqui em Angra, e a namorada dele é de Minas. Eles estão viajando todos os finais de semana em festas, porque ela tem um food truck de tapiocas. Eu falei para ele, daqui a pouco o seu food truck vai chegar aqui em Angra também. Aqui são poucos, mas o evento que foi feito foi muito bom, e a gente tem... Eu acho que Angra tende a melhorar. Eu penso assim, eu sou muito otimista. Isso passa principalmente pelo ordenamento no turismo. A senhora acha que falta muito ainda para o turismo em Angra dos Reis ficar ordenado, ser ordenado? Falta, falta muito. E, na verdade, o ordenamento do turismo, ele vem com uma medida desagradável, que é o choque de ordem. Mas, antes do choque de ordem, a medida que se deve tomar é a vontade política. Se as pessoas se unirem para que haja ordenamento, com um pouquinho de bom senso, com coerência, o ordenamento será feito. Já foi feito no passado, vai ser feito no futuro. Se a gente parar para analisar hoje o estado de Angra, o estado de Angra, eu estou falando, o estado que se encontra hoje de desordem, a gente pega o Rio de Janeiro, há quatro anos atrás, também era assim. Foi criada uma secretaria especial para isso, de ordenamento. Hoje está muito mais organizado. Mas, infelizmente, o ordenamento é aquilo que se faz constantemente. Não adianta fazer um mês e parar, que a desordem volta em cinco dias. Então, é uma constante e temos que trabalhar por isso. Tem que ter fiscalização. Fiscalização diária, posso até dizer semanal, mas uma fiscalização constante. Bom, vereadora, deixo aqui as considerações finais, se a senhora quiser falar sobre projetos futuros. Nós temos diversos projetos, mas antes, qualquer um deles é exatamente as pessoas, é deixar o nosso gabinete completamente aberto, as pessoas que tiverem boas ideias e a gente puder aproveitar, é um grande prazer para a gente, que a gente está trabalhando exatamente para a qualidade de vida da população. Então, por isso, deixo o gabinete de portas abertas. Temos que implantar novas coisas, cobrar o que já foi feito de indicações e de requerimentos e tentar fazer o mais correto possível.